Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu colocar aqui. Olá, vocês estão me ouvindo bem? Bom dia. Bom dia, Ângela. Daqui a pouco eu tenho outra paciente. Hoje começou cedo aqui, o ritmo aqui de São Paulo. Eu quero compartilhar isso com vocês, uma live super rápida, que eu tenho atendido muita gente com esse mesmo problema. Qual que é a imagem desse cérebro aí, dessa ressonância magnética aí, mostrando como que tá a parte da cabeça da pessoa. Vocês estão vendo essa parte branca, que é um sinal de uma calcificação e uma atrofia cerebelar, uma atrofia no cérebro. E olha só, esse mesmo paciente começou a ter problemas de insônia, muita dor de cabeça, muito cansaço, algumas dificuldades em alguns movimentos, vários tipos de doenças. Foi um estudo que eu tava olhando aqui, vários sintomas também psiquiátricos, falta de concentração. E é um paciente de 75 anos. Uma mulher, na verdade. Então, ela tava com esses sintomas, e aí com muito cansaço, muita insônia, dificuldade de se concentrar, memória ruim, meio depressiva, alguns sintomas psiquiátricos, fazendo vários usos de medicamentos. Quando fizeram esse teste, perceberam essa atrofia cerebelar. O mesmo médico fez uma outra investigação, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Foi feito aqui uma análise do intestino. Olha só. Então, foi feita ali uma biópsia, foi retirado algumas células, foi feito um exame de imagem também, onde se percebeu a atrofia das velocidades intestinais. Ou seja, qual que é o diagnóstico desse paciente? Doença celíaca. Problema, reações ao consumo de trigo. Isso mesmo, gente. Todos os dias eu escuto as mesmas queixas. Tem muitos pacientes que já fazem jejum, mas às vezes não mudam a alimentação, às vezes nunca foram diagnosticados com doença celíaca, nem sabem, na verdade, o que é o glúten, que é a proteína que contém no trigo. Então, tudo que vai trigo vai ter essa proteína. E muitas pessoas, às vezes, elas não têm um diagnóstico. Ah, eu não sou celíaca, meus exames deram negativos, mas a pessoa tem uma sensibilidade ao glúten. Oi, é o que tudo bem da Itália. Na Itália deve ter muito celíaco, com certeza. Esse pesquisador mais importante no mundo dessa reação do glúten é italiano. Deve ser porque lá é a terra da massa. Então, assim, essa mesma pessoa, além de ser diagnosticada com problemas intestinais, ela começou a ter desordens psiquiátricas, que mesmo demonstrado aqui, vou mostrar para vocês aqui novamente, uma imagem aqui do cérebro. Então, muitos dos seus sintomas, às vezes, uma depressão, um cansaço, uma falta de concentração, dores constantes, podem estar relacionados com a sua alimentação. Então, o problema é que hoje a gente tem um diagnóstico, uma dificuldade em se ter um diagnóstico. Muitas pessoas vão passar a vida delas sem ter um diagnóstico fechado, mas elas vão ter esses sintomas. Porque o trigo, o glúten é uma proteína de difícil digestão, para muitas pessoas ele causa muitos danos. E não é... Você vê, essa paciente tem 75 anos, né? Não é uma coisa assim, ah, o consumo do dia para a noite vai surgir. Não, é realmente uma doença degenerativa, uma sensibilidade que ela vai aumentando e que, novamente, ela não fica só no intestino. Então, o que vocês têm que entender? O que vocês comem, pessoal, não é só no intestino que vai estar o problema, tá? Você pode ter uma inflamação sistêmica e, principalmente, você pode ter uma reação na ordem psiquiatra, psicológica. Então, às vezes, a sua depressão, a sua ansiedade, a sua forma de viver a vida, está relacionado totalmente com o que você consome, tá? Então, é... E olha aqui, é um exame de imagem, é um exame que mostra fisicamente que essa pessoa tem uma atrofia ali, essa parte branca, uma calcificação. Então, obviamente, se existe algo físico, aquilo vai causar algum dano, vai causar algum sintoma. E, voltando novamente aqui para a parte do intestino, essa outra imagem, ó, a gente vê aqui que as velocidades, elas não estão íntegras, né? Existe um quadro inflamatório. Na verdade, aí, essa imagem do duodeno, que é uma parte do intestino ali, é a posição inicial, acaba o estômago, tem um caninho ali que começa o intestino, essa parte do duodeno. E o que eu pego muito em consultório e nesse caso dessa paciente, desse estudo também? Dificuldade em... Sempre tem diminuição de ferro, é uma anemia constante, né? Uma deficiência crônica de ferro, né? Desde sempre tem gente que fala, ah, sempre preciso suplementar ferro. Minha vida inteira. Deficiência de B12 e deficiência de ácido fólico. Esses são os principais fatores, porque exatamente nessa poção, nessa parte onde é feita a absorção, que é o duodeno, é onde é mais prejudicado pelo processo inflamatório que o glúten causa. Então, ele é algo sistêmico. Então, assim, gente, não é terrorismo quando... É... Quando a gente vê... Ah, e a gente ouve nutricionista falando de você comer pão com doce de leite no pré-treino. Eu sei, gente, eu sei. Meus ouvidos doem, meus olhos sangram. Mas, enfim... Eu sei, é uma cultura e eu não tô aqui pra fazer terrorismo, tá? Tô aqui mostrando casos e, assim, eu tenho também a experiência clínica. Outro dia, outro paciente também... Vou tentar achar aqui a imagem... É... Vou tentar mostrar a imagem que ele falou pra mim. Flávia, eu não... Eu não consumo... Não consumo muito pão. Bom, daí, depois, no meio da consulta, ele disse que tomava bastante cerveja. Quero mostrar pra vocês a imagem do intestino dele, como que tava. Ó. Olhem só. A parte também... Do esôfago, que é uma parte também... É... Antes de chegar no estômago, é totalmente inflamada. E era também pelo... O ultraconsumo de cerveja. Ele consumiu muita cerveja e tava com uma dor crônica, uma dor nas costas, é... Que precisava tomar remédios fortíssimos, sempre com dor, sempre com enxaqueca, sempre com... Também com sensibilidade à luz. Então, gente, eu falo pra vocês, de novo, que vocês comem não fica somente no intestino, tá? Então, você pode ter várias, várias e várias reações até, né? Hoje em dia, é o que mais a gente vejo. Pessoas com depressão, é... Pessoas com transtornos, com grau de ansiedade altíssimo, dificuldade de concentrar, deficiência nutricional, porque você inflama tanto o seu intestino, você não consegue absorver, mesmo que você coma em algum momento do dia, alguns alimentos ricos em nutrientes, mas como você danificou tanto tempo, você não consegue absorver o que você come de bom. Então, por isso que eu falo sempre, hoje em dia, suplementação é essencial pra maioria das pessoas, dificilmente não vamos... vamos encontrar alguém que não tenha nenhum tipo de deficiência devido ao nosso estilo de vida alimentar. Isso pode estar causando e influenciando totalmente na sua qualidade de vida, No seu humor, na sua libido, na sua concentração, no seu trabalho, enfim, a gente é um ser totalmente conectado, tá bom? É... Já senti todos esses maus estar quando consumia farinha, exatamente. Pra quem é autista, é péssimo, totalmente péssimo. Quero compartilhar essa live, como que eu faço. Eu acho que é no aviãozinho, gente. Nunca ouvi falar isso do pão com doce de leite. Pode ver, vários nutricionistas falam pra você comer pão com doce de leite no pré-treino. É padrão. Mas, não é isso que... Com certeza isso não é saudável. Estou fazendo um mês de jejum, perdi muitas medidas na região abdominal e ainda me pesei, mas a barriga já diminuiu bastante. Fantástico. Então, gente, vou deixar essa live salva, e já estou no horário aqui pra atender meu próximo paciente. Tive a necessidade de falar super rápido, porque é algo que essa semana eu estou vendo bastante, esse quadro que eu falei pra vocês. Quem não conseguiu ver a live desde o início, assistam depois, porque vale muito a pena. E compartilhem, porque tem muita gente que vocês conhecem que deve ter todos esses problemas que eu citei e nem imagina que podem estar relacionados com alimentação, tá bom? Beijão pra vocês, até mais!